Pedro, qual o tamanho do mérito? Eu sei que o pessoal fica assim no chat Ah, GB, só fala de Flamengo A gente já passou por Vasco, depois a gente vai falar de Palmeiras Então o papo flui aqui E são curiosidades que eu tenho E eu acho que 48 milhões de pessoas Que te admiram, tô falando da torcida do Flamengo Tem também Por exemplo, ninguém conseguiu botar Pedro e Gabigol pra jogar junto Não pode, não dá, não pode, não dá, não vai nunca Não pode, não dá Aí você vai falar, ah, porque o Bruno Henrique Teve uma infelicidade de machucar Ainda assim O Dorival conseguiu fazer jogar Qual foi o grande mérito do Dorival Nesse Flamengo que tava Com o professor Pardal lá Eu sei que você não gosta muito dessa expressão Mas porque o cara botou o Everton de lateral esquerda A gente sabendo que o Everton rende ali na frente Então assim, Marinho de não sei o que Presidente de roupeiro, lateral direito de massagista Qual foi o grande mérito do Dorival De resgatar o Flamengo E jogadores que estavam Léo Pereira tava queimado Rodinei não jogava mais Tiago Maia tava Claudicante E todo mundo Então ali foi mérito do Dorival mesmo Eu tava até no jogo Se eu não me engano foi contra o Cuiabá Que o Bruno machucou Foi o Cuiabá É E quando o Bruno machuca E eu tava na transmissão Eu falei assim Ah, tava no jogo, trabalhando no jogo Tava trabalhando Eu falei assim A posição O jogador que se aproxima mais Da função E tava voando Era o Lázaro Lembra? Tava bem Tava bem Então assim, normalmente Entraria o Lázaro E o Dorival opta pelo Pedro E aí é muito mérito dele E o mérito também Da humildade do Gabigol Porque era uma disputa ainda De possibilidade de Copa do Mundo E o Gabigol sai daquele setor ali Da grande área, teoricamente E vem pra fazer Como se fosse um meia ponta E faz muito bem isso Faz muito bem isso É E ali é a humildade dele De sair de repente De uma proximidade Do gol De fazer mais gols E faz uma outra função Eu acho que é muito mérito Do Dorival Que aí muda o jeito do Flamengo De jogar Porque o Flamengo jogava com ponta Que era o Bruno Henrique Um meia ponta Que era o Everton Ribeiro Arrasca por trás E o Gabigol na frente Ele tira um ponta Teoricamente E usa o Gabi Nem como meia ponta Assim como segundo atacante E aí ele começa a jogar muito Pelo corredor central No tanto que tem diversos gols Do Flamengo Os caras se conectando Costurando E perde o jogo pelo lado O Flamengo não tinha mais jogo pelo lado Que tinha bastante com Jesus Que tinha bastante com Jesus Então assim Não tinha mais jogo pelo lado O Felipe Luiz É um gênio da bola É muito construtor Vem por dentro E agora até Tem um pouquinho Porque o Ayrton Que está jogando Ele é mais agudo Mas também ficou um pouco Mais moderável nas costas Porque esse time Se não tiver uma pressão Pós-perda ajustada São caras que não gostam De marcar Não gostam No sentido assim Eles abandonam rápido A função no bom sentido Da palavra abandonar É a mesma coisa Pedrinho Vamos lá Balanço pra cá Não recupera uma bola Balanço pra lá Não recupera uma bola A terceira balançada pra cá Eu já vou vir Ou balanço pra marcar Ou tenho perna pra jogar Então assim Eu já venho Meia boca Essa meia boca É o espaço que o adversário Precisa pra Encontrar e chegar ao meu gol No tanto que o Flamengo Foi vulnerável No último jogo Porque assim Quando não recupera a bola Por isso que eu falo O modelo do Flamengo Pela característica dos jogadores Tem que passar muito tempo Com a bola Pressionando E rapidamente Recuperando Senão vai passar sufoco Então assim O mérito dele É de botar esse quarteto Pra funcionar E os movimentos Por dentro ali Eram muito Entrosados